Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, permite a penhora de salários para pagamento de dívidas. Antigamente, essa penhora era apenas para pagamento de dívidas de pensão, ou quando o devedor recebia mais de 50 salários mínimos. Mas isso mudou, viu? Fique ligado agora, porque o Alain Garcia vai explicar direitinho pra gente, né? O Alain, inclusive, tá ao vivo como advogada. Eu já queria perguntar aqui pra você, Alain, quem tá com o nome no SPC ou no Serasa? Tem motivo pra ficar preocupado? Vai ter agora desconto no salário, Alain? Meu Deus do céu, é isso? Oi, Beatriz. O STJ decidiu flexibilizar essa regra. Você colocou aí no começo o que é que tinha antes. Poderia penhorar para a pensão alimentícia ou quem tivesse uma renda, seja juntando um salário A, salário B, salário C, chegasse aí a 50 salários mínimos ou mais. Agora, quem tem menos de 50 salários mínimos pode ter aí a renda penhorada. Mas em que situações? SPC? Serasa? O nome tá sujo? Precisa quitar aquela dívida? A gente tá aqui com a advogada Mariana, que vai trazer pra gente esses detalhes, começamos a entender, né? Doutora Mariana, boa noite. Beatriz já pediu aqui essa pergunta, né? Quem tem o nome no SPC, Serasa, seja qual for a dívida, qual for a empresa que a gente tá devendo, pode ter o salário penhorado? Boa noite pra senhora. Boa noite. Na realidade, não. Na realidade, apenas a inscrição nos cadastros de inadimplentes não permite de logo essa penhora. A penhora, ela tem que ser feita por meio de uma decisão judicial, ou seja, precisa existir um processo de cobrança, digamos assim, pra que haja uma determinação pelo juiz dessa penhora. E não são pra todos os casos que vai haver a penhora. O STJ já tinha essa decisão, né? Dentro dessas duas situações que a gente colocou, agora flexibilizou. Onde entra, então, essa novidade? O que é que a gente precisa ficar atento a isso? Exatamente. A nossa lei, ela já permitia, né? Como já foi pontuado, esses dois tipos de penhora dentro do salário. Mas agora o entendimento do STJ é justamente de flexibilizar um pouco. Em alguns casos, ser possível também penhorar em outras situações, pra outras dívidas. Por exemplo, uma dívida de cartão, uma dívida junto a um banco, uma dívida, uma aquisição de um automóvel, de um imóvel, entre outros tipos de dívidas, é possível fazer essa penhora. Desde que analisada, caso a caso. Ou seja, o juiz vai precisar analisar se aquele devedor, ele tem condições de se manter com o seu rendimento mensal, havendo uma penhora, quais são os tipos de rendimento, quais são as possibilidades que ele também tem pra ter um percentual reduzido, pra que aquele credor, né? Quem tem aquela dívida a receber, possa mês a mês também, ou até de uma forma integral, de uma única vez, receber aquele valor. Mas aí, a pessoa, a gente vai ficar sem salário, se tiver o salário penhorado, a justiça, o juiz, a juíza, vai determinar retirar todo o salário da gente. Como é que fica a situação? Nossas outras contas? Não, não. O magistrado em si, ele vai ter que ponderar a situação, ele vai ter que analisar. Aquele montante que você recebe todo mês, qual é a parte suficiente pra uma manutenção, digamos assim, normal de um cidadão? Custos com filhos, casa, alimentação, e o que sobra? Dentro desse montante que sobra, é que nós vamos poder pedir a penhora, seja do montante total, se não for um valor tão alto, mas também como de um percentual sobre aquele valor mês a mês a ser debitado. Então, tem que haver uma ponderação pra que o devedor não fique desamparado, mas o credor também não fique sem receber aquele crédito dele. Mas então, assim, o juiz vai decidir, não é pra manter o padrão de vida do devedor, e sim uma condição básica pra que ele possa viver e manter o que ele tem. Exatamente. Vai ser ponderada essa situação, vai ser verificado. Aquele devedor, quanto ele tem suficiente pra se manter de forma normal, digamos assim, pra os cidadãos, quanto é que ele consegue se manter por mês, pra que desse valor que sobra, já que a gente tá tratando de valores mensais variados, desse valor, quanto é que a gente tá podendo retirar pra fazer o pagamento da dívida. Quem se encaixa nesse perfil agora, doutora Mariana? O que é que a gente deve fazer? Deve procurar a justiça até pra tentar entrar num acordo, ou a justiça já vai automaticamente procurá-lo pra resolver essa situação? Não, exatamente. A gente precisa buscar a justiça, tanto o devedor como o credor. Tanto aquele que tem o dinheiro a receber, como aquele que a gente sabe que deve, e que já começou a ficar preocupado, se eu vou ter o meu salário penhorado, se eu não vou ter. Então, é interessante buscar um advogado da sua confiança, pra entender a situação, apontar, estou devendo por esse motivo, não consegui pagar por esse motivo. Com certeza, tentar fazer um acordo é muito melhor do que tentar resolver já, quando vier o bloqueio. Então, lógico, já existe o processo judicial? Vamos tentar ponderar a situação, vamos tentar fazer um acordo. Não existe o processo judicial, vamos verificar a possibilidade de resolver, pra que não tome esse susto, digamos assim, com uma penhora nos seus rendimentos mensais. Essa decisão do STJ já está valendo, ou ainda passa por algum outro trâmite que é preciso aguardar? Não, a decisão já está valendo, é como a gente chama, são teses que o STJ já coloca em prática. Então, como já existe essa decisão, a gente já pode aplicar em outros casos que já estão acontecendo, ou casos novos que vêm a surgir. Perfeito, doutora Mariana, muito obrigado pelas suas informações. Beatriz, doutora Mariana, advogada civil, fazendo a gente entender essa nova decisão do STJ. Existiam duas situações, agora o STJ flexibilizou, ou seja, abrange mais um público maior que está devendo, não estava pagando e agora vai ter o salário penhorado. Não é tudo, é pra manter um pouco da vida que tem, mas não vai ter o mesmo padrão até que se quite aquela dívida. Volto com você. Ô, Alan, vou pedir pra você continuar aqui comigo e também a doutora Mariana. Muito boa noite, doutora Mariana. Obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Cidade, mas veja só, o assunto é um pouquinho difícil, vamos combinar, né? É um pouquinho complicado. A dona Cláudia e o seu Edivaldo, que ligaram agora a televisão, estão vendo aí, ó, quem tem dívida pode ter desconto no salário. Meu Deus do céu, a pessoa já fica logo arrancando o cabelo. Doutora Mariana falou aí que o ideal é procurar um advogado, mas vamos lá, se a pessoa não tem nem condições de pagar por esse serviço, de procurar um advogado, o que vai acontecer? Ela fica esperando uma notificação judicial, dizendo, olha, a partir do mês tal, você vai ter um desconto de tantos porcento, 20% no salário, que é a notícia de assustar mesmo. E tem um percentual máximo, doutora Mariana, para que as pessoas tenham esse desconto? Porque, assim, é a partir, gente, de qualquer salário. Quer dizer, se a pessoa ganha um salário mínimo, já faz sacrifício para viver, né, com tão pouco, e ainda tem o desconto na folha, já pensou? Como é que vai ser isso? A pessoa vai saber em que momento? Boa noite. Então, na realidade, não vai ser de um susto, digamos assim, ela não vai simplesmente receber a notícia de que vai haver a penhora. Ela vai ser chamada para o processo, para que, nesse momento, ela possa apresentar todas as suas razões, todos os seus motivos para não ter feito o pagamento, ou até mesmo apresentar um acordo. Lógico, para aqueles que não conseguem constituir um advogado num processo, nós podemos procurar a defensoria pública para tentar ajudar na situação, ou até mesmo dentro do fórum, aqui, ou até mesmo no juizado, a depender de onde está acontecendo esse processo, você pode se dirigir e tentar ali conversar com o pessoal da vara, do juizado, para trazer os seus argumentos e eles explicarem o melhor caminho quando você não consegue ter um advogado. Mas, repito, não vai ser um valor... Você só recebe um salário mínimo, você não vai ser de logo, penhorado esse seu valor. Tem que haver uma ponderação. O juiz, ele não vai penhorar se você recebe só um salário mínimo. Ele vai analisar qual é o seu rendimento mensal, o valor que você recebe todos os meses, e, a partir dali, quanto pode ser penhorado. Não existe um teto ainda, ou um valor mínimo de penhora, nem um teto, mas tudo vai ter que haver uma ponderação do magistrado, principalmente de quanto é que se recebe por mês, qual é o valor da dívida, quanto poderia ser mês a mês descontado, para que o devedor não fique sem as condições básicas da sua vida. Muito obrigado mais uma vez, doutora Mariana. Explicado, né, Beatriz? Volto com você.